Oi, Dudu! Oi, Dudu, você tá alagado, parece. Eu não tô. Então como que você fez? Jetpack? Invisível? O que o Dudu tá fazendo lá em cima? Rafa, vamos dar um tiro nele? Tchau, fogueti! Olha pra cima, gente! Peraí, como que você subiu aí? Buguei. Tchau, fogueti! Tchau, fogueti! Tem que colocar uma cadeira nesse foguete aí, Rafa, pra ir voando junto. Tá bom! Bora fazer uma disputa de foguetes voadores? Eu quero sair voando. Vamos ver quem voa mais longe. Os foguetes voadores que voavam! Meu vai ser mais rápido. É, eu não tenho foguete vermelho. Isso, Dudu, coloca pro papai. Tá colocando pro pai, né? Não. Quê? Então eu não vou tirar o bloco de baixo, que o de baixo é meu. Não é não. É sim. Tira então! Tchau! Obrigado. De nada. Mas vem, e pra mim? Tchau! Não queria mesmo. Tchau pra vocês! Quer ver eu fazer um foguete de verdade? Como assim fazer um foguete de verdade? Isso eu quero ver, Rafinha. Você quer ver então? Duvida eu fazer? Duvido, duvido. Eu duvido. Ô, louco, duvidou na cara dura, Rafa. Não deixava duvidar, hein? Então vai ser duvidado. Que? Da duvidância. Pera aí, que eu vou precisar fazer isso aqui. Isso aqui? Quero só ver o que vai sair aí, hein, Rafinha. Tô só de olho no teu trabalho. E agora, Rafa? Coloca uma cadeirinha pro pai aí também, pra ir passear com você. Bora, duvido, vamos passear no foguete do Rafa. Pera aí, agora que eu tenho que colocar uma cadeira de madeira? Coloca a cadeirinha pra gente aí. Aê, só falta o Dudu. Bora, vem, Dudu. Tô chegando, cheguei. Eita! Agora só eu coloco uma alavanca. Vai, coloca uma alavanca e vamos voar. A gente pode voar. Um! Ah, Dudu! Tira. Um, dois, três, quatro, cinco. E... Acionar! Acionar! É! Uhul! Nós fomos... Morrimos. Nós fomos pra Nárnia. Nós fomos morrimos, né, Rafa? Sim. Nós fomos pra Nárnia. Hum, agora é hora de ir no meu. Rafa, pergunta pros fofinhos se eles lembraram de deixar o like no vídeo pra te ajudar. Ô, fofinhos, pode deixar o super like gigantesco? Super like gigantesco? Quero ver, hein, fofinhos. Rafa, chega aí, tem uma cadeirinha pra você aqui, Dudu. Eu vou no meio. Sobe aí, Rafa. Senta na cadeirinha. Se prepara! Se prepara! Apontar! E... Isso, vai, vai, tomba pra gente ir lá pra ilha. Aí! Tantarã! Aí. Eita. Doeu a cabeça. Ai! Tá indo pro lado errado. Aí, tá indo pro lado certo. Calma. Aí, tá indo pro lado errado. Aí, tá indo pro lado certo. Calma. Aí... Não! Meu amigo. Calma! Isso tudo foi preparado pela NASA. Pela NASA? A NASA preparou pro papai morrer porque o papai tá tomando dano aqui. Socorro. Socorro. Ah, Dudu, vai pra ilha. Lá pro tesouro. Dá sim, eu confio. Aí! Aí, tá indo. Boa. Boa. Aí, garoto. Tá indo bem. Calma. Volta! Volta! Não! Não! Então tá, né, Rafa? Então tá, né, Rafinha? E agora, o que o Rafa vai preparar pra gente? Vai ter estelinha. Vai ser muito legal. Oh, meu Deus. Vai ter estelinha. Muito fofo. Eu amo quando tem estelinha porque estelinha é bonita. É. Quem não gosta de estelinha, né? Todo mundo gosta. Põe, 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 põe. Ai! Du, eu fiquei preso. Du, eu tô preso. Du. Du. Oi, 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 oi. Vai. Eu tô preso. Du, 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 du. Não. Rafa, me ajuda, Rafa. Eu já te peguei. Eu tô preso. Eu já te peguei. Eu vou ter que tirar. Aê, consegui. Sabe o que eu fiz pra sair? Hã? Eu tirei minha jetpack. Que ideia boa que eu tive, né? Mas fui eu que tivesse essa ideia. Gente, com licença, sabe? Eu tô querendo construir, sabe? Nós estamos ajudando, né, Rafa? Nós estamos ajudando, Dudu. Vai, vamos construir. Não, 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 para. Rafa, melhor você sair daí, Rafa. Melhor você sair daí, Rafa. Não! Não, Dudu, eu tava saindo na humilde. Na humilde, Romy. Romy. Vai, sai. Romy. Obrigado, Romy. Obrigado, Romy. Te amo. Me dá Robux, Romy. Dudu, Rafinha já preparou aqui os foguetinhos pra gente. Vamos passear? Então, aí. Vamos. Pera, tem que colocar uma cadeirinha, né? Eu não vou, tá? Por que que você não vai? Eu vou ter que tirar isso aqui. Só vai dois. O que que tá rolando aí, Rafinha? Não, o Rafa vai no meu lugar, vai. Vai. Tira essas cadeiras aí, não vai funcionar. Ah, tem que ir sem cadeira? Tem que ir com cadeira. Ai, ai. Vai, dá a zete. Dá a zete. Ficou a gente beck lá. A minha gente beck ficou lá, Rafa. Ela ficou presa. Entra aí, Dudu. O que que o Rafa tá querendo... Ah, não. Rafa. Não, Rafa. Você quer mandar a gente pra Narnia? É isso? É os Beyblade. Tchau. Tá, beleza, eu vou ficar girando aqui pro resto do dia, então Ah, não, não, não Para, Rafa O cara é o Rafa Hello, homie, tudo bem? 3, 2, 1 Piu? Piu, piu, piu Piu, piu, piu Eu tô dentro Eu escapei Rafa, você quer comprar jetpack de asas? Você tinha falado que queria, né? Eu falei que queria Então o que você acha de comprar? Que isso Vai lá, compra então, quero ver O Rafa agora vai ter jetpack de asas, gente 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 Chequei Isso Agora o Rafa tem jetpack de asas Sim sim olha só o Rafa tinha pedido para o papai que ele também queria ter jetpack de asas porque só o Dudu e o papai tinha né o tanque o que que você tá colocando o Rafa tanque o tanque de guerra agora olha que bonitinho Dudu vamos passear nele Rafa coloca cadeirinha e foguetes nele para gente passear olha aqui dentro o Dudu tem um compartimento secreto aqui que louco aqui aqui ó Rafa para onde você quer ir Rafa meu amigo você não precisa nem andar o irmão leva você até onde você quer ir aonde você quer ir não não quero não quero é gente como que eu atrei dentro ah é que você não consegue entrar só entrar ou é aí boa vai Rafa coloca a cadeirinha para gente e foguetes porque esse tanque de guerra tem que voar então vamos gente bora vamos voar estamos preparados preparar a voltar e pau bebê bebê buú tchuuuu uoh o Rafa tirou as rodas do tanque de guerra dele agora que é é só bater na parede tanque de guerra outra que de guerra tá aparecendo um submarino aí leva a gente para ir agora vamos pegar o nosso tesouro tá 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 aí tá olha o estádio a essa é a essa daqui é aquela área do pera o que do beisebol que legal eu posso voar eu posso voar e a gente vai cair nós estamos caindo totalmente gente cair totalmente ó tem que seguir pela linha vermelha aqui ó a gente está procurando o tesouro o rafa encontrou o tesouro é pera aí nós também chegamos tudo isso quanto que nós vamos ganhar aí ele fechou e não levou a gente levou o Dudu eu ganhei zero e que felicidade tá aparecendo dois vídeos do Rafinha aí na tela clica em um dos dois acho que vocês vão gostar né Rafinha sim tchau seus fofinhos